Esse é o meu roteiro de 5 dias pelo melhor de Paris. Eu visitei a cidade durante um inverno e nesse vídeo eu vou te mostrar as melhores atrações, onde comer e, claro, todos os preços. Vamos nessa? Brasileiros não precisam de visto pré-viajar para Paris, apenas do passaporte válido. E chegando pelo aeroporto, você tem algumas formas de chegar no centro da cidade, mas a maneira que eu recomendo é você contratar um translado para te levar com total segurança e conforto até o seu hotel. E não tem nada melhor depois de uma viagem longa que nem essa, você já ter alguém te esperando por lá. E para isso, a minha recomendação é o Emmanuel, que sempre faz os meus translados por Paris. Eu vou deixar aqui o contato dele para vocês contratarem também. Chegamos na nossa casinha parisiense, gente, olha isso, que emoção! Olha, aqui tem a cozinha toda equipada, ó. Deixou até um cafezinho ali para a gente, tudo. Aqui tem a sala de jantar, ali tem todos os utensílios, né, que a gente pode precisar. Vindo para cá, tem o banheiro, tcharam! E está tudo bem limpinho, bem cheiroso, viu? Tem também sabonetinho, ó, tudo aqui para a gente. Aí aqui tem a sala de estar. E aí aqui tem duas camas, ó. Tem uma aqui e outra embaixo, então cabem quatro pessoas nesse apartamento. Aqui tem televisão. Para cá tem um armário com cobertor extra, travesseiro, tudo. E aqui tem o quarto principal. Um lugarzinho para sentar. Uma cama super espaçosa. E aqui tem mais um armário gigantesco para a gente guardar nossas coisas. Mais travesseiros essas e tudo. Gente, a vontade de morar aqui agora. Ai, eu amei! Como a hospedagem dessa vez foi a primeira vez que a gente se hospedou de um Airbnb em Paris. Esse ficava super meio localizado em Saint-Germain-des-Prés, que é um dos melhores bairros de Paris, perto de tudo. E eu vou deixar aqui na descrição o contato se vocês quiserem ficar nesse mesmo local. De entrada, vem aqui uma saladinha e, como sempre, pãozinho para acompanhar as refeições. E já pedimos também, ó, a garrafa de água, garrafa d'eau, gratuita. Esse aqui é o Le Relais de l'Entrecôte, um dos restaurantes mais famosos aqui de Paris. E é muito comer procurado pelos turistas. E aqui, o sistema é um restaurante de um prato só. Então, só tem um tipo de prato. Quando a gente chega, a almoça só pergunta qual o ponto que você quer da carne. E aí, se você quiser, vem passada bien-cuit ao ponto au coin. E aí, você paga um valor só. Tanto do prato, quanto a saladinha que vem de entrada também. E, como sempre, um pãozinho gratis aqui na França para acompanhar qualquer refeição. E a garrafa de água gratuita, garrafa d'eau. Vou experimentar agora. A batata é super crocante, a carne veio um ponto exato e o molho realmente é diferenciado. Vale a pena. E, ó, gente, eles repõem. O prato parece pequeno, mas não é porque eles repõem. Então, isso aqui equivale a metade do prato inteiro. E, para fechar esse dia, a gente foi até a Galeria Lafayette, um dos lugares mais famosos de Paris. Essa é uma loja de departamento gigantesca que tem um terraço panorâmico. Nesse dia, infelizmente, o terraço estava fechado, mas a gente aproveitou para curtir a passarela de vidro. Para acessá-la, você precisa reservar um horário no site, que eu vou deixar aqui também na descrição. E ela fica especialmente linda no Natal. Dela, você tem uma vista panorâmica para a árvore tradicional da Galeria Lafayette. E, para ter essa experiência, você tem que fazer a reserva antes. Então, não pode chegar aqui e só fazer a fila. Tem que reservar. E como era Natal em Paris, depois a gente foi visitar algumas decorações de Natal na cidade. A gente começou pela Praça Vendôme, que é uma praça super conhecida pelas joalherias e também pela decoração de Natal. E depois, a gente seguiu para um dos mercados de Natal mais tradicionais de Paris, que fica no Jardin de Toulry. A entrada é gratuita e lá você encontra várias comidas típicas natalinas, bastante decoração, vinho quente e aquele clima de Natal gostoso, sabe? É muito legal passear por lá. E como todo lugar bom e barato em Paris, tem que chegar cedo, senão, olha a fila que está aí. Esse aqui é o Bouillon Julien. Bouillon é um tipo de restaurante aqui na França que ele é sempre do mesmo modelo. Então, ele é sempre um restaurante francês, que vende pratos típicos franceses e que é barato. Então, tem vários tipos de Bouillon por Paris. Então, Bouillon não é o nome do restaurante, sim do estilo desse restaurante. E tem vários aqui em Paris. Eu já testei vários deles e hoje eu estou aqui no Julien, que ele tem uma decoração toda em arte nouveau. No cardápio, quando tem escrito isso, ó, taxe, esse aviso compris, quer dizer que a taxa e o serviço já está incluso em todos esses preços aqui. Então, ó, a gente não tem surpresa na hora de pagar a conta. E praticamente todos os restaurantes conseguem esse mesmo modelo. E já chegaram nossos pratos, eles vieram muito rápido. E aí eu pedi esse aqui, que é o meio frango assado com mostarda e batata frita. E aqui, ó, meu pai pediu um porco, que vem com batata. E aqui, sucrute. Vamos experimentar. E, ó, sempre pãozinho grátis e água garrafa do. Hum, bom. Bom, e a batata super crocante também, bom grato. Depois do almoço começou a chover bastante e a gente tentou aproveitar o máximo da cidade que a gente conhecia nesse tempo. Então a gente passou pela casa mais antiga de Paris, pela BHV Marais, que é uma outra loja de departamento super famosa, pelo Hotel de Ville, que é a prefeitura de Paris, que estava toda decorada de Natal e para as Olimpíadas, e também pela Notre-Dame à noite e a Pont des Arts, aquela antiga ponte dos cadeados que tem uma vista linda para a Torre Eiffel. Hoje nós vamos fazer o meu passeio favorito aqui de Paris, que é o Cruzeiro pelo Rio Sena. Paris é uma outra cidade vista da água. Inclusive, aqui foi a primeira cidade a fazer esses passeios turísticos com barco. E hoje a gente vai embarcar com a Batamuche, que é a pioneira de fazer passeios de barco aqui em Paris. Eles têm vários tipos de passeio. Tem o passeio só turístico, né, que você faz um passeio rápido pelos monumentos, mas não tem jantar. E também os jantares, que são muito especiais, uma experiência com certeza inesquecível, e é ele que a gente vai fazer hoje. Dos jantares também tem algumas diferenças. Hoje a gente vai fazer o menu Excellence, que é o mais completo de todos. E eu vou deixar aqui os valores para vocês terem uma noção. E também dos outros pacotes. E esse é o passeio que eu recomendo você reservar com antecedência, principalmente se você vier na alta temporada. Porque ele tem os horários marcados para você não correr o risco de perder. E o embarque do Batamuche acontece aqui da Ponte de l'Alma. Agora a gente acabou de trocar o nosso ingresso e também já recebeu o menu do nosso jantar, que tinha até em português. Agora a gente vai embarcar no nosso bar. Já chegaram aqui a nossa amuse-bouche, que é uma antes da entrada. Aqui tem uma choux de queijo e aqui tem um velouté, que é uma sopa bem, bem ralinha, que é uma delícia. Depois da amuse-bouche, a gente pode então escolher os nossos pratos. E a gente tem o cardápio, em português para escolher. E aí tem a opção, três opções de entrada. Uma delas é vegetariana. Quatro opções de prato principal. Tem o queijo, que vem antes da sobremesa. E quatro opções de sobremesa. E aí ainda chá ou café. E aí as bebidas que tem inclusas são champanhe, vinho, vinho tinto. E aí a gente pode escolher entre essas opções para o nosso jantar. Aqui tem o aperitivo, que é a taça de champanhe. As entradas tem foie gras, salmão, tem creme de abóbora. De prato principal tem cogumelos, supremo de frango, lombo de bacalhau, alho assado. Aí tem o queijo, que vem antes da sobremesa. As opções de sobremesa, que são tartalete de chocolate, enplemer, creme de café. E o café ou chá para sobremesa. Há muitas bebidas aqui também. E vamos de tour pelo bar, para vocês conhecerem. Ele é gigantesco e lindíssimo. Essas luzes parecem do céu, gente. Olha aí, a maioria das mesas ficam na lateral. Tem a rosa também que fica no meio. Mas as das laterais, olha. Com uma vista para a torre. Gente, ele é muito gigante. Olha isso. E aí tem tanto mesa para duas pessoas. Tem mesa para quatro pessoas. Tem para grupos maiores também. E aqui tem menus diferentes também sendo serviços. O Excellence, o Prestige. A gente chega nessa parte daqui. Sobe uma escadinha. E aqui a gente tem essa parte, olha. Que agora está sem ninguém. Que ainda não terminou, né? O embarque. Mas que tem mais essa visão privilegiada para a torre. Essa é a nossa entrada. Olha, eu pedi o salmão defumado. E claro, pãozinho francês para acompanhar. Agora o nosso barco já está saindo. Oito e meia em ponto para começar o truque. Agora a gente está passando pelo Museu de Orsay e pelo Museu do Louvre. Agora a gente está passando aqui pertinho da Irre de la Cité, que é onde fica a Notre Dame. Aqui dá para a gente ver um pouco o nível do Rio Sena, como que ele está alto hoje. Passando agora do ladinho da Irre de la Cité, olha. E é por lá que a gente continua o nosso passeio. Acabou de chegar o nosso prato principal e eu pedi o bacalhau, que vem com legumes. Vamos experimentar. Bom. Caso você tenha problema de enjoo e fique receoso, se dá ou não para fazer esse passeio, esse barco aqui é super tranquilo. Ele não balança nadinha, então não dá para enjoar. E aqui eles têm ainda o fotógrafo profissional aqui no barco, que tira as nossas fotos. Então se você quiser, você pode comprar para levar de lembrança do passeio. E ela é lindona, porque vem aqui. Fecha. Batomouche. Agora a gente está aqui no ponto que a gente iniciou nosso passeio, ó. Aqui o pier do Batomouche. Mas a gente vai além nesse passeio. A gente vai até um pouco mais à frente e depois a gente volta. E agora a sobremesa com direito à vista. para a Torre Eiffel. Gente, isso aqui está uma delícia. Super refrescante. Bom demais. Gente, olha esse aniversário. Meu Deus, que demais. Será que não é o aniversário dela? Ela falou assim, ué, o que aconteceu? E para quem me perguntou se faz muito frio, né, por ser inverno ou se vale a pena fazer esse passeio, o barco, ele é todo fechado. Então você não passa frio nenhum. Ele tem aquecedor, inclusive, só na parte de cima, né, que é externa, que aí vai fazer frio, mas aí nada que um casaquinho também não resolva. E excepcionalmente hoje, no dia do nosso passeio, o nível do Rio Sena está muito acima do normal. Então eles fecharam a parte de cima do barco, por questão de segurança mesmo. Então a gente não vai poder fazer essa parte externa, mas normalmente ela é aberta, tem uma vista ainda mais bonita. Vamos sair aqui, ó, da extensão de Motrot Blanche, que faz parte da linha 2, e a gente já está aqui em Montmartre. Atravessando aqui, a gente já chega no primeiro ponto, que é o Moulin Rouge. O Moulin Rouge é a casa de espetáculo mais famosa de Paris, e você pode assistir o espetáculo de cabaré lá. E eu recomendo também vocês virem nessa região à noite, porque ele fica lindo e iluminado. Agora aqui ao lado do Moulin Rouge fica a Rue Lepic, e é ela que a gente vai subir pra continuar nosso roteiro. Há poucos passos da subida, a gente já chega no Café Le Domoulin, que é o café que ficou famoso por ter aparecido no filme da Amélie Polin. Agora ele está fechado porque está bem cedinho, mas aqui você pode experimentar o creme brûlée famoso do filme. Eu já experimentei, vou deixar aqui pra vocês como que ele é. E ele é bom, não é o melhor de Paris, mas eu acho que vale a experiência por ser nesse café. No final da subida, a gente chega na Rue des Abesses, que é uma das principais ruas aqui de Montmartre. Essa rua é cheia de restaurante, cheia de lojinhas, e é por aqui que a gente continua o nosso caminho. E aqui, se você for fã de Van Gogh, seguindo pela Rue Lepic, você vai chegar na casa que ele morou com o irmão dele. E lá tinha uma plaquinha, inclusive, falando que o Van Gogh morou aqui, mas eles tiraram essa placa e não colocaram de volta. Então eu não sei mais se vale tanto a pena incluir no seu roteiro. Mas eu vou deixar aqui o direito certinho, se você quiser continuar por lá. Então você vai lá e depois volta pra continuar aqui pela Rue des Abesses. Vim aqui conferir se a placa tinha voltado, mas realmente tiraram. Mas se você quiser vir, é essa portinha aqui na Rue Lepic. Chegamos agora no Muro Geterme, que é um dos pontos aqui de Montmartre. E, gente, a decepção. Está fechado pra trabalho. E aí eu vi que é até dia 13 de abril de 2024. Então se você estiver vindo pra Paris durante esse período, ele está fechado. Você tem como ver uma partezinha dele, então não vai ter como você visitar. Mas se você vier depois disso, é um lugar muito legal. É um muro que tem escrito Eu Te Amo várias vezes. Eu vou deixar aqui alguns vídeos que eu já fiz aqui da outra vez que eu estive aqui. E agora, nesse burburinho aqui, fica o famoso muro do Eu Te Amo, que tem vários idiomas. E ele, se você não vier cedinho, é sempre assim lotado, ó. Continuando a caminhada, a gente chega no mercadinho que a Melipolã fazia compras. E ele tem até alguns souvenirs, se você quiser comprar, do filme. Continuando aqui o nosso tour, agora a gente chega no Moulin de la Galette. Porque aqui em Montmartre era um bairro que tinha bastante plantações de agricultura. E por isso que tinha muitos moinhos. Não tem só o muinho vermelho, tem esse aqui, que ele é mais na cor original. Mas agora ele tá em reforma, não sei por quanto tempo. Mas é o ponto que você tem que vir. E esse lugar aqui inspirou uma das telas mais famosas do Renoir, que eu vou deixar aqui pra vocês conhecerem. E aqui no restaurante, eles colocaram aqui um pouquinho da tela pra gente conhecer, que foi inspirada exatamente nesse lugar. Então aqui a gente pode ver. Mas se você quiser ver a tela mesmo, ela tá no Musée d'Orsay. E passando por aqui, ó, pegar na mão desse mocinho aqui, que ele é inspirado num romance francês, que era da história de um homem que atravessava muros. Então aqui ele tá atravessando os muros de Montmartre. E chegamos na Rue de la Brevoir, que é considerada a rua mais bonita de Paris. Aqui a gente tem uma vista pra Sacre Coeur, e lá no fundo fica a Maison Rose, que é um esquina bem famosa aqui de Paris. E essa aqui é uma das esquinas mais famosas de Paris. Aqui atrás tem a Maison Rose, que é uma casinha rosa que ficou super famosa, principalmente por causa do Instagram. E ele é um restaurante, mas ele só é aberto nos meses mais quentes do ano e precisa de reserva. Aqui em Montmartre, toda vez que vocês verem esse gato aqui, é o símbolo do bairro. Esse aqui era um cabaré muito famoso que funcionava aqui na região. E aí hoje a gente consegue encontrar em vários lugares souvenirs com pôster pra representar isso. Ao lado da rua que fica aqui o consular, a gente continua pro próximo ponto. Essa rua aqui é cheia de restaurante, creperia, ela é bem movimentada sempre. E aí a gente já chega aqui na Place du Tertre. Essa praça aqui é a praça mais famosa aqui de Montmartre. E aqui que ficam os artistas de rua. Então quando você vem aqui, você vê vários artistas, mas principalmente nos meses mais frios do ano. Porque no verão, essa parte toda que a gente tá, eles colocam mais meses dos restaurantes. Então perde um pouco da característica aqui da pracinha. Então no inverno a gente consegue ver ela como ela era antigamente, uma praça dos artistas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E chegamos a Sacre-Cœur, que é o ponto mais famoso aqui de Montmartre. Mas vocês viram que Montmartre é muito mais do que só a Sacre-Cœur. Essa aqui é a atual igreja mais famosa de Paris. E a gente pode entrar lá gratuitamente, só passa pelo controle ali de bolsa quando você está entrando. Mas ela com certeza é uma das mais bonitas da cidade. E em frente a ela fica uma bela vista de Paris. Agora, para descer as escadarias aqui de Montmartre, você tem algumas opções e uma que eu não recomendo você fazer. Aqui a gente tem as escadarias do centro, que são as mais bonitas, geralmente por onde a maioria dos turistas descem. Mas nessas escadas eles aplicam muitos golpes. O principal deles é eles querendo colocar uma pulseirinha no seu braço. E aí você deixa colocar e eles querem depois te cobrar muito cara para poder tirar. E eles costumam ser até agressivos com você. Então para você evitar isso, eu não recomendo que você desça essas escadas. E aí, quais opções que você tem? Aqui você pode pegar um funicular, que te leva lá para baixo. E aí ele você paga como se fosse o metrô. Então se você tiver o cartão ilimitado do metrô pela semana, ou navigou, por exemplo, você pode usar esse cartão aqui. Então você vai descer sem pagar nada. Se não, você tem que pagar o equivalente a uma passagem de metrô. Que atualmente custa entre 2 e 10, 2 e 20 euros. Ou se você quiser ir andando sem pagar nada. Depois do funicular tem outras escadas que você também pode descer. E elas são seguras. E é por lá que a gente vai descer agora. Ó, aqui a gente já chegou no funicular. E tem a maquininha de comprar igualzinho o metrô. Mas as escadeiras ficam para cá, ó. Tcharam! Aqui você desce com segurança lá para baixo. Olha aí o funicular. Mas a gente está por aqui pelas escadas grátis. Estamos aqui agora na Pizzaria Pepe. Que é considerada uma das melhores de Paris e do mundo. E fica aqui em Montmartre também. Eu pedi a pizza marguerita e essa burrata. E aí, nas pizzas napolitanas tradicionais, você não pode pedir dois sabores de pizza. Mas se você quiser fazer isso, se você estiver com mais alguém, vocês pedem... Cada um pede um sabor diferente. E aí você pode pedir para eles trazerem já cortadinhas para você experimentar os dois sabores. E aí E aí E aqui na rua, em frente ao Sacré-Cré, quando você tá indo embora pra pegar o metrô, você passa pra rua que é cheia de loja de souvenirs e é um dos lugares mais baratos pra você comprar. Então vale a pena também dar uma olhadinha nessas lojinhas se você quiser um souvenir de Paris. Ó, por exemplo, boina aqui, que só os turistas usam, mas é típico parisiense. 6 euros uma, ó. Aqui tem também... Ó, eco bags, 5 euros. Tem vários modelos aqui e aqui todas as parisiense usam essas bolsas. Ó, esse chaveiro que é parecido com o que vende na torre, mas é uma qualidade melhor. Tá 1 por 4 e 3 por 10 euros. E umas aqui em Paris, 1 por 4 e 3 por 10. A gente desceu um pouquinho mais a rua, ó, já diminuiu o preço. Tá 4 euros aqui a boina, mas os chaveiros continuam os mesmos preços. Ó, essas plaquinhas de nome aqui são super comuns, ó. Achei meu nome em francês. Tá 1 por 6 e 2 por 10. Hoje eu vou visitar as Catacumbas de Paris, que é uma das atrações que vocês mais me pedem pra eu visitar. Pra eu mostrar como é que é, eu ainda não conheço. Elas ficam aqui no 14 à Ronde Seman, ou seja, no bairro 14 aqui de Paris. Mais ou menos perto da torre de Montparnasse, mas mais distante das outras atrações de Paris. Então se você quiser vir pra cá, você tem que se programar, porque provavelmente você vai ter que pegar o metrô pra chegar até aqui. E eu vou deixar aqui o nome da chave de metrô, que é a mais próxima pra você chegar aqui nas Catacumbas. Sobre os ingressos, eles custam 29 euros por pessoa. E você tem que comprar com antecedência, porque se você deixar pra comprar aqui, você corre risco de não ter mais. Ou por exemplo, agora, ali ó, já tem a placa dizendo que não tem mais ingresso pra hoje. Então recomendo de você comprar ele com antecedência pelo site oficial, que eu vou deixar aqui linkado, pra você saber direitinho qual é. E aí no dia da sua visita, você chega com um pouquinho de antecedência. Sempre vai ter uma filinha ali das pessoas que já reservaram, porque tem todos os horários marcados. E ela é uma atração que tem horários o dia inteiro, inclusive a noite. Então é uma das poucas atrações de Paris que você consegue fazer também pela noite, que não muda nada, né? Porque já que você vai estar indo pra debaixo da terra, você pode fazer em qualquer momento do dia. Mas eu recomendo você fazer também num dia de chuva, porque aí não vai ter chuva pra te molhar lá embaixo. E os bilhetes, olha, eles ficam disponíveis sete dias antes da visita. Acabamos de descer 131 degraus, 20 metros abaixo da terra. E aqui tem uma demonstração, ó. Onde a gente veio, as escadas, aqui o nível do metrô. E a gente tá abaixo do nível do metrô, aqui que é onde fica as catacupas. Agora a gente tá nessa parte que eram os antigos arquedutos pra poder chegar até as catacumbas. O percurso todo que a gente vai fazer tem cerca de um quilômetro. E aí a gente tem um audioguia pra ir entendendo os lugares que a gente tá passando. E ó, toda bifurcação que tem, elas são fechadas. Então aqui você não corre risco de se perder, como teve um vídeo que viralizou falando. Não tem risco aqui. E aqui tem a bifurcação, ó, fechada. Porque, na verdade, o que a gente explora aqui das catacumbas é uma fração minúscula do que elas realmente existem. Então tem muitos outros caminhos, mas a gente não tem acesso. Nessa parte aqui a gente entende por que que existem, então, as catacumbas de Paris. Na verdade, foi um problema que a cidade teve, né, das pessoas que morriam e não conseguiam ali ser enterradas. Não tinha mais espaço na cidade. E tava ficando muito próximo da casa das pessoas. Então, já que os subsolos de Paris já estavam sendo explorados, eles transferiram dos outros cemitérios tudo pra cá, pras catacumbas de Paris. Todas as entradas, ó, que tem aqui, que não fazem parte do caminho, elas são trancadas. Então, não tem perigo de você se perder aqui. É tudo muito, muito bem organizado. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, que todos esses aqui foram transferidos desse cemitério que ficava nessa rua aqui de Fabu Montmartre. Então, todos aqui pertenciam a esse cemitério e foram transferidos pra cá. E todos esses aqui, ó, são cada um transferência de cemitério diferente. A gente. 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 Estamos terminando agora a nossa visita E tem umas partes, ó Que é muito justinho aqui na cabeça O teto muito baixinho Aí tem que ter cuidado andando E também, ó Aqui tudo tem um sistema de ventilação Então não precisa se preocupar, né Com a questão de você estar muito abaixo da terra E ser tudo fechado É tudo muito organizado E aqui, não sei se no vídeo vai ser um vídeo Não vai dar pra ter uma ideia Mas dá pra ver, ó O tanto que a gente desceu Meu Deus, o que é que tem aqui? Ah, acaba aqui Não tem nada Mas tem uma luz ali Mostrando alguma coisa Lugar secreto da catecônia Mas aqui não tem como você descobrir o lugar secreto, não É só o caminhozinho mesmo E você já segue o percurso Agora mais 131 degraus Agora subindo pra gente voltar pra superfície Então assim, é um passeio que tem zero acessibilidade É só escada mesmo Acabamos agora a visita das catacumbas E ela demora mais ou menos uma hora Lá você tem, né Você faz no seu tempo Então você pode ir parando Vendo tudo Mas ela dura aproximadamente uma hora Pra você andar lá embaixo E assim, o que eu achei da visita? É realmente um lugar muito diferente Único pra você visitar Mas eu não colocaria ele nas prioridades das atrações de Paris A não ser que você tenha muita curiosidade Queira muito vir Mas é uma atração que eu acho Que é pra você que já conhece Paris Quer fazer uma coisa diferente Porque ela é Se não for mais cara Uma das atrações mais caras da cidade Custa 29 euros Pra você entrar aqui Mais caro que o Louvre e Versalhes, por exemplo Então acho que vale a pena avaliar Se você quer mesmo fazer essa visita E se você quiser Compre o ingresso com antecedência Porque ele esgota muito rápido Principalmente na alta temporada Estamos aqui no Bistrot Victoire Que é um dos mais tradicionais de Paris Ele existe desde 1802 E ele fica aqui pertinho do Museu do Louvre Esse restaurante aqui Ele é do estilo Bistrot Quer dizer que ele tem prados um pouco mais acessíveis E eles geralmente são espaços mais apertadinhos Mas sempre com a culinária tradicional francesa E depois de quase 10 anos de ida aqui na França Finalmente tomei coragem pra experimentar Escargou Que nada mais é do que uma lesma Mas que é muito tradicional aqui na França Pra uma entrada Então ó Eles vêm assim na conchinha E aí você pega aqui ó Pra segurar a concha Eu claramente não sou habilidosa Mas enfim Aí você pega aqui ó Já tirei o tempero do negócio Vamos experimentar Bem melhor do que eu pensava A textura eu achei que eu não ia gostar Gostei da textura Lembra um pouco a textura de Moule Frite Que é outro prato também típico Que é o mexilhão E é muito bem temperado Pequenininho Olha Me surpreendeu Melhor do que eu pensava Estou aqui no meu café favorito de Paris O Le Deux Magots O Le Deux Magots é uma instituição aqui de Paris Aqui era frequentado por várias personalidades Muito importantes da história Como Jean Fonsartre Simone de Beauvoir E aqui ele é conhecido como um café literário Justamente por conta disso Porque ele era frequentado por esses intelectuais Lendo seus livros Fazendo suas coisas E até hoje a gente pode ver na decoração Vários livros por aqui E aqui você pode comer de tudo Desde o café da manhã até o jantar E aí você tem alguns combos de café da manhã Que é o que eu sempre peço E tem também opções de almoço De jantar E o Croc Messier daqui Que é bem famoso E já chegou nessas coisas aqui ao vivasso Mas o que eu ia falar É que aqui o amor da minha vida É esse chocolate quente Que pra mim é o melhor de Paris Da vida, da existência Então quando você vier aqui Eu gosto muito de tomar esse café da manhã Porque é a opção também Que acaba sendo mais barata Porque você consegue comer várias coisas diferentes Por um preço fixo Gente, isso aqui não tem igual É o melhor chocolate quente de Paris pra mim E ele é muito cremoso Quentinho nesse frio, gente Não tem coisa melhor no mundo Meu Deus Toda vez que eu tomo Parece que ele fica melhor, sabia? Muito bom E ele veio um montão Essa xícara aqui É pra uma pessoa Então dá pra você repor isso aqui E tem uma boa quantidade Esse é o meu parque favorito de Paris O Jardim de Luxemburgo Aqui não importa a época do ano que você vier Sempre vai ter gente aqui Vendo a vida passar Lendo um livro Descansando E tem sempre essas cadeiras Que a gente pode sentar Pra apreciar a vista Ai, eu amo Essa aqui é minha favorita Que dá pra ir mais recostada Você senta assim, ó Não tem nada melhor E aqui se você pegar a rua lateral do Pantheon Você vai chegar em umas ruazinhas mais bonitas Pra você tirar foto com ele E também a famosa escadaria Que apareceu no filme Meia Noite em Paris Eu adoro essa ruazinha aqui E muita gente ainda não conhece Aqui você tem uma vista privilegiada Pro Pantheon E também tem a Saint Geneviève Que é uma das igrejas mais antigas de Paris E era daqui Que o personagem principal De Meia Noite em Paris Se teletransportava Pros anos 20 Esperando pra ser teletransportado Pros anos 20 também Passando aqui pelo Pantheon A gente vai chegar numa pracinha Que ficou muito famosa Por ter aparecido em uma série Vou levar vocês lá Essa aqui é a Place de l'Estrapade Ela ficou muito conhecida Por ter aparecido na série Emile em Paris Inclusive esse aqui atrás Era o prédio que ela morava E também tem o restaurante do Gabriel E a padaria que ela fez as compras Ficam tudo aqui na frente Vou mostrar pra vocês E essa praça aqui Mesmo se você não for fã da série Eu acho que é uma praça Que eu gostaria de ter encontrado Mesmo assim Porque é uma praça super tranquila Você vê ali a movimentação Da galera local Muita gente vai almoçar aqui também Então é uma praça bem legal também Pra você incluir no seu roteiro Não só pela série Mas pela praça também Aqui tem um restaurante do Gabriel Que na verdade é um restaurante italiano Que se chama Terra Nera E ele é bem caro Diz o que não é muito bom Então não recomendo E aqui na frente fica A padaria que ela faz as compras E aí você pode pensar Ah, a padaria que apareceu na série Nem vale a pena Deve ser tudo mais caro E não Ela tem o mesmo preço Da qualquer outra padaria de Paris E pra mim Aqui tem o melhor Pão ou chocolate da cidade Então realmente vale a pena Você entrar aqui Pra experimentar o pão ou chocolate Uma das coisas que eu mais gosto de Paris São essas passagens fechadas Que te levam de uma rua pra outra E tem várias coisas pra gente descobrir Essa aqui é a Galerie Vivienne E tem vários restaurantes aqui também Que ficam aqui dentro Tem lojas, livrarias Você pode encontrar um pouquinho de tudo E é nessa outra passagem secreta Que a gente vai chegar Num dos lugares que eu mais gosto Daqui de Paris Que é o Jardin do Palais Royale E chegamos aqui ao Jardin do Palais Royale Um dos símbolos aqui do Palais Royale São essas cadeiras Que elas foram feitas justamente Para as pessoas que sentarem aqui Poderem conversar Então fica uma em frente da outra E cada uma delas também Tem uma frase De um poeta De um artista Pra você também se inspirar Então isso aqui é uma marca Que só tem aqui no Palais Royale E aqui no Palais Royale Fica um lugar que toda vez Que eu posto foto Vocês me perguntam Onde que ele fica E é aqui Onde que ele fica Esse é o bairro mais antigo de Paris O Cartier Latin Esse bairro começou a existir Justamente por conta da Sorbonne A minha universidade Que foi criada aqui E ele tem esse nome Cartier Latin Ou seja Bairro Latino Justamente porque A língua ensinada na Sorbonne Era o latim Por isso ficou O Cartier Latin Não tem nada a ver com a cultura latina Essa aqui é a rua mais estreita de Paris E aqui a gente pode ter uma ideia De como era Paris No tempo medieval Então a gente vê que as ruas Eram dessa largura E tinha também sempre essa parte do meio Pra poder circular A água, esgoto, tudo Então aqui a gente tem noção De como Paris mudou Ao longo do tempo Porque você não encontra mais Ruas dessa largura Mas aqui no Cartier Latin E aqui o que eu mais gosto de fazer É ficar entrando nas ruasinhas E descobrindo os lugares Mas tem alguns Que você não pode deixar de visitar Que eu vou te mostrar agora Aqui no Cartier Latin Fica a Shakespeare and Company Essa livraria que ficou super famosa Por ter aparecido no filme Antes da meia-noite E ela é talvez A mais apertadinha de Paris também E você infelizmente Não pode tirar foto lá dentro Mas ela é muito legal de visitar Ela tem uma atmosfera única E também um gatinho Lá dentro pra gente acariciar E essa é a primeira vez Que eu vejo que ela tá sem fila Aqui no verão Ela fica com fila de horas Pra você conseguir entrar Justamente por ela ser apertadinha Então se você quiser visitar Não importa a época que você venha E escolha vir de manhã Que aí provavelmente não vai ter fila E aqui nessa parte de fora da livraria Sempre também tem essa parte de livros De segunda mão Usados bem mais baratos Ó, vem ver os preços Por exemplo Esse aqui 4 euros E aqui a maioria dos livros São em inglês Porque essa livraria é uma livraria De livros na linha inglesa Por isso o nome Shakespeare and Company Então os livros em francês São pouquinhos Mas dá pra achar uns lá dentro também Gente, acabei de sair da Shakespeare and Company E realizei o meu sonho De comprar A Eco Bag de lá Gente, isso aqui é um clássico Aqui de Paris Como lembrancinha Você vê pela cidade toda A galera usando Mas realmente ela é de muita qualidade Ó, tem até um bolsinho aqui dentro Pra guardar mais coisa E ela custa 16 euros Eu acho um ótimo souvenir Aqui de Paris Além de que você vai usar muito As parisenses só usam isso aqui E aqui no Cartier Latam Também fica a famosa igreja de Notre Dame Que se você tá lembrado Ela infelizmente pegou fogo Lá em 2019 E desde então Ela tá fechada Pra restauro Mas ela já tem data Pra ser reinaugurada Vou deixar aqui pra vocês Se essa data mudar Ao longo do tempo também Eu vou mudando na descrição do vídeo E Paris é tão linda Que a gente sai de um bairro Já chega no outro E tem algumas surpresas como essa Olha esse cantinho daqui Aqui tem uma padaria Que se chama Petit Versailles Que é Pequena Versalhes E tão bonita que ela é Agora a gente vai almoçar aqui No L'Ars do Falafel Que é sem dúvidas O sanduíche mais famoso de Paris E também é o meu favorito da cidade Aqui você pode pedir sanduíches Feitos de falafel E assim É o melhor falafel Que eu já comi na minha vida E é uma opção mais barata Também de almoço Você pode comer Aqui dentro do restaurante Eles tem vários lugares Que saem um pouquinho mais caro Mas você também pode comer Com um lanche de rua Que sai mais barato Gente, nosso lanche já chegou Super rápido Menos de 5 minutos E olha Que delícia Gente, esse molho é muito bom Vem alguns legumes Berinjela E o falafel Que é a estrela do prato É muito bom, gente E muito bem servido E muito pedaço Olha o falafel por dentro Como que é Bem verdinho Delicioso Muito temperado Vale muito a pena Aqui no Marais Fica o Museu Carnavalet Que é um dos meus museus favoritos Aqui da cidade E ele conta a história de Paris E a melhor parte Ele é gratuito O ano todo Para todo mundo E aqui Se você vier nos meses mais quentes do ano Ele ainda tem um jardim lindíssimo Com café lá dentro Que vale a pena ir Agora a gente vai para a praça Que é o símbolo aqui do bairro E a minha favorita também O Marais é um dos bairros Mais descolados de Paris Aqui você tem inúmeros museus Praças Atrações Além de muitas lojas diferentes E restaurantes também E para comer também É um dos melhores bairros de Paris Então aqui é legal de você vir E ficar se perdendo pelas roazinhas Porque sempre você encontra uma coisa legal E aqui a gente encontra até algumas lojas conhecidas Essa aqui é a Place de Vosges A praça pública mais antiga de Paris E essa praça tinha um morador ilustre Vitor Hugo, autor dos Miseráveis Inclusive dizem que ele escreveu um pedaço da obra Aqui nessa praça E aqui você pode visitar também A casa dele É aberta à visitação Ela virou um museu hoje em dia E é gratuita E ao redor aqui da Place de Vosges Ficam esses arcos Que rodam a praça inteira Que são de residências E na parte de baixo tem restaurantes Cafés, lojas Inclusive tem um café que eu amo aqui Que é o Carrette Então é muito legal de você fazer essa parte também E aqui ligado à Place de Vosges A gente descobre um jardim quase secreto O Hotel de Sully Olha aqui Ali tem pra lá a casa de Vitor Hugo E aqui no lado oposto A gente tem essa entrada Nessa portinha vermelha E olha o lugar que a gente chega Essa aqui é uma das mansões mais bonitas de Paris Olha isso E aqui ó Pra fazer a visita do Hotel de Sully Na verdade eles tem dias específicos Pra você poder fazer a visita Não é só chegar chegando E tem o preço de 12 euros a inteira 6 euros a meia Mas como faz parte do Centro de Monumentos Nacionais É gratuito pra estudantes até 26 anos E muita gente me pergunta Onde que esse café aqui fica Essa esquina super bonita de Paris E fica aqui no Marais Pertinho da Estação São Paulo Nesse dia à noite Nós fomos ver mais algumas decorações de Natal Como na Champs-Élysées Que tem decorações lindíssimas todos os anos E também na Avenida Montaigne A avenida mais luxuosa de Paris E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o Le Train Bleu Considerado o restaurante mais bonito de Paris Ele fica aqui na Gare de Lyon E foi justamente aqui O restaurante que foi justamente feito Pra as pessoas que estavam chegando de viagem Ou indo embora de Paris Ele é um restaurante super histórico e lindo Pra você fazer uma refeição aqui em Paris Se você tá vindo pra Paris e quer um guia completo da cidade Com as melhores atrações Onde se hospedar O que fazer Uma seleção pelos melhores restaurantes Dos mais baratos aos mais especiais Experiências imperdíveis Como se locomover Erros pra não cometer Como economizar E tudo pra você fazer de Paris A melhor viagem da nossa vida Te convido a conhecer o meu guia de Paris Paris O Guia da Véjia Perfeita Onde eu reuni tudo o que eu aprendi Depois de ter morado em Paris E ter visitado a cidade inúmeras vezes Desde 2011 Então vou deixar no primeiro link da descrição Pra vocês conhecerem mais Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Pra acompanhar as minhas próximas aventuras Por Paris e pelo mundo Muito obrigada por ter assistido até aqui E até a próxima E até a próxima